O Mark Ruffalo, né, que não é nem o Hulk, ele é o Mark Ruffalo. Ele inventou uma pulseirinha que se transforma em um humano. É. Aí o cara bate o carro, e aí o sangue dele cai em cima dela, e aí ela... Eu ia zoar, cara. Eu comecei voluntariamente com isso, cara. Olha como ele se transforma de Hulk, vai tomar no cu. Não, não dá pra defender isso, daí é foda. Não, mas é que, cara, no quadril também é ruim, cara. No quadril também é ruim, ela só afronta de carro. E aí, tipo, o Bruce Banner dá o sangue dele pra ela, tá ligado? O cara gera o Hulk também, pô. O cara fala, ah, eu vou dar o meu sangue aqui na forma humana, não vai acontecer nada, né? É em falta, né? Não, mas eu prefiro o quadrinho, ele tava salvando a prima dele. É, no quadril tava salvando a prima dela. Aqui não, o sangue caiu em cima dela, como assim, cara? É. Não, tem outro detalhe, eu tava até falando pro Jorge em off, no Vingadores 1, né, quando a Natasha vai buscar ele, né, eles tão conversando, aí ele fala que tem que se matar uma vez, né, que ele pegou uma arma e deu um tiro na boca. Aí ele falou que o Hulk expiu a bala na hora, né, tipo, que ele atirou. Aí, tipo, aquele só forçando de carro, se machuca, e cadê o Hulk, tá ligado? Foda-se. E outra coisa que é péssima é que o Hulk passou 10 anos com aquela bagulha de transformar em Hulk, perdeu o controle, o doutor e o monstro ali. E aí a Jennifer, quando ela se transforma, ela já vira, tipo, ela consegue controlar tudo de primeira. Em um dia ela tem consciência, no outro ela já consegue apertar um botão na cabeça e falar, transformar, pá, e se transforma. É, segunda série, segunda série, ela parece que já controla o instinto do Hulk em três dias, tá ligado? Ela até falou, ah, a primeira vez eu fiquei meio confusa e tal, mas a segunda vez eu já tô de boa. É, não, mas, então, isso daí é a coisa que eu menos gosto, cara, tipo, a mulher Hulk não transforma nos quadrinhos, sabe? Qual que é a explicação do desenho nos quadrinhos, Matheus, pra ela ter consciência? Não, não, ela só é assim, tipo, ela é assim, ela não tem uma dupla personalidade como o Bruce Banner tem. Ela só é, tanto é que quando ela se transforma, tipo, ela se transforma e nunca desliga, sabe? É isso, é daí pra frente, ela não desliga. É, é bom isso porque isso mostra como as mulheres são mais evoluídas do que os homens. Então, vamos lá.